Gente, olha, um homem encontrado morto, com a perna quebrada na região do bairro Parque Vitória, na zona sul da nossa capital, Terezina, e o Magela Lima, o Coroa Boy, é quem tem detalhes. Espalha pra geral, Alisson, vai! Boa Francisco Rivadavia, Parque Vitória, bem aqui próximo ao Betinho. Nesse local, nas primeiras horas de hoje, foi encontrado um corpo. Inclusive, acredita-se que essa pessoa poderia ter sido assassinada ou poderia ter sido vítima de atropelamento. Segundo foi levantado aqui, chama-se Francisco Unaldo. Unaldo, ele ia completar 20, no dia 27 agora, 40 anos. Então, ele tinha na média de 39 anos. Ele estava com distúrbios, havia se separado, estava bebendo bastante, saindo pelas ruas do bairro. Ele morava nas proximidades. Mas, nesta madrugada, o corpo do Francisco foi encontrado aqui. Segundo informações de familiares, ele estava com uma pé quebrada, com a bacia quebrada e uma pancada muito forte na cabeça. O boné foi encontrado do outro lado da rua. Então, acredita-se, pelas circunstâncias, que ele foi atropelado na madrugada. Também temos informação da família que um rapaz passava aqui por volta de 4 horas, 4 e meia da madrugada, e estava com destino a ser asa. Ainda estava com vida o Francisco, aqui agonizando e gemendo. Mas, devido ao medo, tarde, falta de iluminação, ele só fez acionar. Então, portanto, as autoridades, para que viessem em socorro, o Unaldo, que estava aqui agonizando. Nós vamos conversar com a ex-esposa do Francisco Edinaldo, para falar um pouco dele, né? Nós não vamos identificá-lo por questões aí pessoais, mas ele estava passando por problemas, né? Estava. Problemas difíceis mesmo. Estava com problemas mentais, ele. Falando coisa com coisa. Estava bebendo muito? Não, estava. Ele estava parado de beber. Tinha parado de beber. Ele não estava bebendo mais, ele estava todo tremendo, falando coisa com coisa. Não estava em si, tinha andado, isso aí era cedo. Não estava notícia ruim, ele tinha morrido. Triste, muito triste. Meu filho de seis aninhos.